Meu Deus, olha o que a Chapecoense acaba de fazer no campeonato. Mano, isso aqui é absurdo, se liga. A Chapecoense acaba de ganhar da Tombense, como vocês viram, e atingiu 3 pontos a mais. Antes ela tinha 39. Só que, se ela empatasse, ela teria rebaixado o Náutico. Que se ganhar os 3, empataria 39 e passaria a Chapecoense apenas o saldo de gols. Porém, Brusque já havia jogado e tem apenas 2 jogos pra fazer, portanto só poderia chegar a 39 se ganhasse os 2. Então a Chapecoense rebaixou também o Brusque. E aí, com o empate, ela não rebaixaria o Operário, só que o Operário tá com 34 pontos. O Operário ganhando os 2, vai pra 40. Só que a Chape tá com 42. E o primeiro fora da zona tem 41, então não tem como pro Operário. Simplesmente a Chapecoense, que rebaixou 3 times ao mesmo tempo.